Olá, tudo bom com você? Eu sou a Nanda Mouveia, sou neuro-psicopedagoga e coordenadora pedagógica aqui da Vale Clube. E hoje vamos falar sobre o dia da água, dia 22 de março. Essa data aqui é tão importante, mas será que estamos trabalhando ela direito? O dia da água. Como que nós podemos trabalhar essa data com educação infantil, isso é fundamental até mesmo no ensino médio, valorizando, trazendo a sua importância. Então fica um pouco sem lógica a gente trabalhar com EVA, materiais que não são nem um pouquinho sustentáveis nessa data. Eu sei o tanto que criança gosta de lembrancinha, o tanto que professor também gosta de preparar, faz com tanto carinho e amor. Porém é importante a gente colocar a mão na consciência e vamos valorizar essa data do jeito que deve ser. O dia da água, podemos trabalhar o ciclo da água. Criança pequena também entende que a água passa por diversos processos para começar a virar nuvem, virar chuva, ir para os rios, para os lagos. Qual que é a diferença de rio para lago e o mar? Tem lugar que não tem o mar. Então mostre fotos, mostre fotos reais. A criança não é só porque ela é pequena que tem que ser apenas desenhos. Imagens reais, vídeos reais. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, sabe aqueles óculos de realidade virtual? Não é caro, é barato. Inclusive nessas lojas, eletrodomésticos, vendem também. E na escola onde eu trabalhava tinha um. Então eu coloquei no meu celular a foto de um oceano. Então tinha peixe, tinha ondas acontecendo. Então as crianças viram e depois nós fizemos um movimento das ondas com um tênis até azul. Fazemos balançando para cima, para baixo, para representar. Água doce, água salgada. Por que é que é assim? Por que a água do mar é salgada? Pesquisa, professora. Vamos falar sobre os sais minerais que contêm as rochas, para transformar a água do mar em água salgada. Porque todo tipo de água é vida. Então todas elas são importantes. E a criança tem que entender. Porque não é simplesmente explicar. Ah, não podemos deixar a torneira pingando. O banho não pode ser demorado. A criança tem que saber o porquê disso. Por que a água vai acabar? Você tem tanta água no mundo. Como que funciona? De onde vem a água? As nascentes. Será que tem alguma nascente perto da sua região? Tem algum rio, alguma cachoeira? Pede foto das crianças, onde elas vão visitar, que possuem muita água. E faça um painel. Tudo isso é importante. E a dica que eu vou dar hoje para fazer de lembrancinha vai ser um certificado. Vou deixar disponível para baixar no Telegram. Então se você não usar no Telegram da Vale Coupe, o link vai estar aqui na descrição. Aqui tem o certificado tanto para guardião e as guardiãs. Onde você escreve o nome da criança. Certificado. Eu, por exemplo, a Nanda. Eu, a Nanda, sou oficialmente uma guardiã da água. Prometo proteger e cuidar dessa fonte de vida tão preciosa e importante. E temos esse outro também que é a mesma coisa, só que em outro modelo. As crianças precisam sentir que realmente são guardiões da água. Que elas vão proteger, que elas vão cuidar e entender quanto é essencial para a vida. Já que estamos falando de lembrancinha, que tal agora a lembrancinha ser um copo? Mas não é qualquer copo. Esse copo aqui, pelo menos, é de acrílico. Você pode pedir para as crianças trazerem um copo de plástico de casa. Não precisa comprar copo caro. Vamos lembrar da sustentabilidade. Todo mundo tem um copinho em casa. Esse aqui, normalmente, é aquele lembrancinha de festa. E você vai pedir para a criança pintar. Você pode usar caneta permanente. Tinta acrílica. Deixa a criança pintar, fazer gotinhas de água. Escreve o nome delas. Porque assim, ela pode ficar bebendo água na sala de aula. Você pode fazer uma exposição com cada copo diferente. E olha que divertido. A criança vai ter o seu próprio copo. Quando esquecer a garrafinha em casa, na escola vai ter. Ou até mesmo levar para casa. Porque toda vez que ela ver, ela vai lembrar o porquê que ela desenhou. E já que você vai dar uma aula sobre água. A criança pode desenhar cachoeira. Pode desenhar gotinhas de água. Oceano. Vidas marinhas. Pode desenhar um rio. Deixa a imaginação dela correr solta. E lembra. Você vai pintar com tinta acrílica. Tinta guache vai sair na água. Mas se você passar uma acetona para tirar a tinta acrílica. Ela sai também. Quando o copo é de acrílico ou de plástico. Então facilita muito a brincadeira. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É uma sugestão realmente consciente. Professoras, vamos mudar. Sim, temos que mudar muitas coisas na nossa vivência de sala de aula. Inclusive a consciência dos nossos alunos. Não podemos falar sobre uma data tão importante. Que tem um significado tão grandioso. E fazer coisas que se contradizem com a data. Como por exemplo, lembrancinhas de EVA. Materiais que não são recicláveis. E que demoram muito para se decompor. Então vamos cuidar do nosso planeta. Vamos cuidar dos nossos alunos. E da educação. Lembrando que na Vale Cup. Nós temos diversos cursos. São mais de 50. E com certeza. Vamos fazer a diferença na sua sala de aula também. Inclusive nós temos um de recriação. Arte e música. Onde você vai trazer novas ideias de ludicidade. Para a sala de aula também. O link vai estar aqui na descrição. A gente se vê em breve. Tchau. 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 Tchau.